E aí galera, fala o Marinal, sempre iniciando mais um vídeo pra vocês Vou trazer o vídeozinho hoje, né, de final de mês, como sempre Como eu tô fazendo, acho que nos últimos dois meses, né Então vou trazer o vídeo da Skin, né, somado ao vídeo da Skin Trazer também, coletando, né, as últimas recompensas do passe Nas minhas contas, então Vou mostrar aqui inicialmente com relação à Skin, tá A do rei, né, as do rei de sempre, nós temos oito skins para o rei, né Na verdade sete, né, porque uma é original Pra heroína ainda não temos nada, né E pra rainha nós temos nove skins da rainha, né Oito se não contar a original Então, a última skin do mês passado eu gostei bastante Eu já tinha comentado que eu achei legal essa skin Só que a desse mês me decepcionou um pouco, né Vou ser bem sincero, né Não gostei muito dessa skin Claro que é melhor que essa aqui, por exemplo, né Mas não chega a ser das melhores, né Não gostei muito da cor, né O guardião pirata, então, né O papagaio até que foi relativamente interessante Até a dinâmica de que ele tem aquela arma, né E também tá com tapa-olho ali e tal Tá com chapéu, sei lá o que que é isso Só que, não sei, não gostei muito da cor Eu acho que poderia, né, ser feito um pirata raiz Eu tinha até comentado na live Então, a ideia em si, interessante, né Fazer um guardião pirata Só que eu não gostei muito do design, né Eu achei interessante o fato dele, né O jeito que ele se movimenta, né Até nesse ponto acabou sendo básico, né Vamos ver o que que ele faz aqui Ó, ele parece o Toad, velho Parece o Toad da... Do... como é que é? Do Mario Ele de costas assim parece o Toad, ó E esse negócio aqui, sei lá, velho Essa arma parece um... Um... Desentupidor, não parece? Assim, ó Olhando de cima É um desentupidor, velho Ó, tá vendo? É um desentupidor, sim Aí aqui Ele tá com esse papagaio Vamos ver ele dormindo, ó Tá dormindo, ó Então, ó Ele dorme sentado Nível extremo Vamos trazer ele aqui pro canto Trazer ele aqui pro canto Tá vindo, ó Tá vindo, tá vindo Meu, 10 anos, velho É A lerdeza Continua pelo jeito a mesma, né Ó Tá indo, tá indo E 10 anos, chegou Tá, agora vamos ver ele atacando Vou soltar ele aqui na vila dos goblins Aqui, na... Na invasores Vamos ver Ele primeiro no modo terrestre Soltar ele aqui pra ele apanhar um pouco Vamos ver o... O que acontece quando ele morre, né Ó Tá batendo ali, 10 anos O problema é que ele ainda vai usar o poder Ó, então ele dá esse... Meio que esse hit meio, né Nível extremo, ó Então ele dá esse hit em nível extremo Acho que quando ele morre, se não me engano Acho que fica só o... O... Papagaio, tá Não tenho certeza Vamos ver, ó Pô, pior que ele tá monstro Acho que ele vai levar a X-Besta Ó Então... É, em si a animação dele até achei razoável, né Mas... Achei tão... É... Tão diferente do... Do normal, tá É mais uma skin, né Pra colecionar Pra quem gosta de skin É... Eu particularmente gosto de colecionar skin, né Ó Quando ele morre, fica esses passarinhos em volta dele, ó Esse aqui, ele quando... É ripado, ó Fica... O que que esse aqui veio? Viu só? Ah, fica... Ah, fica um... 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 Uns guardião girando em cima do... Do... Né Papagaio E o papagaio girando em cima do guardião É nível extremo Vamos ver ele no modo aéreo Será que no modo aéreo tem alguma diferença? Veremos Ele foi ripado aqui, né Cadê ele? Tá aqui no canto Vamos soltar ele no modo aéreo pra ver Soltar ele aqui Uma... Uma loucura avançada Ele no modo aéreo tem alguma diferença? Não Acho que não Ah, ele vai... Ó Ah, no modo aéreo é mais top, velho No modo aéreo é mais top Ó Ele dá uma... Ó É mito, hein Eu... Eu achei mais interessante ele no modo aéreo, né A animação, por assim dizer Vamos ver o que acontece quando ele morre Ó Vai ser ripado agora Meu, 10 anos esse poder de guardião, hein Ó, foi ripado Ah, e fica... Fica o papagaio segurando ele, ó É, eu achei mais legal no modo aéreo do que no modo terrestre, né Embora... A dinâmica, igual eu falei, eu achei interessante Eu não gostei da... É... Da cor, né Da cor, por assim dizer Mais... Mais uma skin aí pra... Pra quem tá colecionando Pra quem curte Pra quem tá upando o passe, né E tal E é isso daí Quem for colocar o... O passe, tá É... Pra upar a vila Ou pra teisquinho Por qualquer automotivo Não esquece de vir aqui, tá Nas configurações Mais configurações aqui E colocar o meu código, tá Coloca lá Marinal E clica em enviar código, né Aí... É... Vai me dar um suporte aí Com relação a esse passe E... É isso, tá Tô sempre providenciando os conteúdos aí Pessoal que gosta de... De... Me apoiar Não... Não esquece, né Mais desse mês, tá E agora eu vou pra... Pras minhas vilas principais E... Trazer... É... Como é que eu vou finalizar o mês nelas, tá Tranquilo, tá Tô aqui na Marinal Então bora começar, tá A coletar É... Coletar o passe aqui Pra ver como é que vai ser Eu também fiz 4 mil pontos no Clã Games Eu acredito que eu fiz Fiz sim, tá Então é isso Aqui tô com os convites do Full Aí já foi Agora... Com relação aqui Eu tenho 29, né Recompensas pra coletar Então... Inclusive eu fiz quase todas as missões desse mês Acho que é porque eu tava subindo a Marinal Pra... Pra conseguir finalizar o push Aí acabou que, né Fiz 4.440 Acho que foi meu recorde, véi Eu nunca tinha feito tanto ponto no... No... É... No passe, véi Acho que eu nunca tinha feito 4.400 e pouco Então esse passe eu mitei completamente Fiz praticamente todas Mas... Talvez eles até poderiam dar um bônus Alguma coisa diferenciada, né Pra quem, tipo Fizesse muito ponto no passe, né Ia dar uma certa... Motivada aí pra... Pra galera Mas não sei É... Então com relação a isso Eu tenho... Um milhão de coisas aqui pra coletar Inclusive eu tenho até coisa da... Da vilinha que vem Um milhão aqui, ó De ouro e um milhão de lixir Que eu tô upando a vilinha também, né Tô upando Vou upar algumas coisas da vilinha Então aproveitar Aproveitar, véi Então... Mês passado nós finalizamos com quase 2 mil gemas Acho que 2 mil e pouca E eu fiz uma... Uma nubice esse mês Eu gemei o negócio sem querer Da vilinha Eu tava... Eu tava com o construtor Upando alguma coisa Aí eu fui cortar o mato Um desses matos aqui, ó Aí eu cliquei E quando eu cliquei Apareceu a parada de gema ali na tela E eu, né Batei um bug cerebral monstro E eu cliquei, véi Foi... Gastei 700 gemas Upando alguma coisa aleatória Nem lembro o que que era, véi Aí acabou que, né 700 gemas dá o quê? Uns 25 reais Acabou que eu joguei Um dinheiro fora aí Sem querer Agora eu tô ripado Tô com pouca gema, tá Mas... Né Relaxa Vamos ver quantos que a gente consegue agora, tá É... Aqui como nós temos 100 pra pegar Eu vou pegar primeiro do... 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 Do passe, tá Que depois eu posso dar uma mitada completa Com relação às medalhas Eu tô com 1.756, tá Então bastante medalhas Eu tô guardando, né Tô juntando pra quando tiver alguma atualização Alguma coisa Vai ter essa liga agora Cada liga me dá em torno de 500 Então Esses martelos eu ainda não comprei, né Eu acho que o... Esses martelos eu não pretendo comprar por enquanto Né Talvez quando... É... Geralmente quando ele... Quando vai ter atualização A gente fica sabendo, né Alguns dias antes Acho que uma semana antes Então Talvez depois eu compre Eu sou meio... É... Eu não gosto muito disso aí É... Comprando É na loucura Porque às vezes Vem uma atualização Mas vai que é uma coisa pequena, né Que eu nem preciso do martelo Aí eu comprei E acabou que eu nem usei, né Então eu vou deixar aqui Quando eu precisar eu compro, tá Agora Aqui o que tem? Ó, aqui não tem nada, tá Com relação aos itens Eu tenho praticamente tudo Só a poção De treino Que tá... Tá em falta, né Porque eu tava fazendo push, né Pra lendária Então acabei acelerando várias vezes E o resto tá tudo nível extremo Só faltam os martelos Que eu não tenho Então bora começar A vender tudo Iniciar com o livro de herói Vender esse aqui 50, tá Esse aqui Esse aqui eu poderia upar Com uma coisa da vilinha, né Acho que eu não vou upar Da vilinha, velho Porque eu não tenho recurso, velho Tem dois livros de herói Será que eu upo A máquina Com o livro de herói Mas é 50 gemas, velho Eu não sei se vale a pena, velho 2 milhões É, eu posso fazer isso, né Upar a máquina Pro level 15 50 gemas Pô, 50 gemas 50 gemas, né, velho Ah, mas eu vou fazer isso daqui, né Só pelo pessoal Que tá assistindo o vídeo Botar aqui Opa Um livro de herói Pronto Aê Máquina level 15 Pô, vai até o level 20 ainda Tá, então Coletar esse livro de herói Isso aqui de construção Será que eu gema alguma coisa? Eu acho que não vale tanto a pena, velho Acho que não vale a pena Porque a máquina Eu uso Nas Nas Batalhas, tá Então é importante eu ter ela Porque senão eu fico Perdendo um monte Mas acho que Gemar Construção, velho Deixa eu ver O que mais demora aqui? O multimorteiro Três dias Ah, acho que vale a pena, né Três dias, velho Eu ganhei três dias de vilinha Ah, acho que vale a pena Acho que vale a pena Eu vou usar o livro de construção Desse multimorteiro Será que tem alguma coisa Que demora mais? Não Vou usar o livro de construção No multimorteiro Tá Acho que vale a pena Assim porque é cinquenta gemas Só Ah, deixa que eu Tenho que usar aqui Pra poder pegar Tá Tranquilo Agora eu vou coletar Esse um milhão aqui E já coloco alguma coisa Da vilinha aqui Essa Tesla Essa Tesla Que vai liberar amanhã Tranquilo Gastamos tudo Da vilinha Conseguimos coletar Monstramente Top É Acho que vale a pena Aqui Esse aqui Esse aqui De tropa E de feitiço Da vilinha Não tem nada Que eu estou a fim De upar Depois eu upo Essas coisas Esse aqui Eu também não quero Torrar tudo na vilinha Também não estou fanático Então esse aqui Vamos vender Vender, vender Anel de muros Vender Esse aqui Dá muita gema Esse aqui eu não troco não Esse aqui eu não troco É nem pela vilinha É a poção de trem Estou precisando Aqui Aqui também Runa de Dark Runa de Dark Felizmente vai Ter que ser vendida Runa Ah Mas aqui tem Hum Tem esses dois aqui Nível extremo aqui Ah Eu vou aproveitar Que eu estou rei tudo E vou usar os dois Vou aproveitar Que eu estou rei tudo Meu Estou monstro Aqui na vilinha Vou usar os dois Acabou que encaixou Certinho Deu certinho Deu certinho Vou usar os dois Ah para Vou usar aqui Para 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 Aí eu acelero E amanhã Que já vai liberar A Tesla Top Eu nem tinha visto Que dava esse aqui Já mitamos A runa de lixir Eu vou vender Esse aqui eu vou coletar Runa de ouro Eu sou obrigado a vender Esse aqui eu vou vender também Não deu tanta gema Porque eu gastei Bastante na vilinha Mas deu 450 Se não A menos que eu esteja enganado Quase 500 gemas Deu até que bastante gema Então top Daqui a pouco eu Aqui é 8 minutos Eu dou uma acelerada Nessa Ah não Acho que Ah Eu vou acelerar agora Duas gemas Deixa eu só acabar aqui A coletagem Gema Esse aqui eu não gosto De vender Mas fazer o que Aqui a Pai 50 gemas Dando o mesmo Esse aqui 30 gemas Esse aqui 50 gemas Ah tem mais uma Um da vilinha Mas eu também não estou Tão louco Acho que eu prefiro Pegar gema aqui Até porque eu já Agora eu estou full Esse aqui vai 50 gemas E aqui Mais 50 gemas E 100 gemas Depois Tá Acho que é isso É então É a gente deu pra Pra ganhar bastante Recurso ali Na vilinha Pegar bastante gemas Também Eu também preciso de gema Porque senão tem que ficar Colocando gema Com dinheiro mesmo Tá Aí acaba de um jeito De outro Porque ó Ficamos com 1180 Não foi O nível extremo Monstro Mas é melhor do que Nada né Então estamos aí É Agora eu vou pra outra conta Pra finalizar O passe lá Deixa eu ver se tem Mais alguma coisa Aqui tem 9 né Mas acho que é só Recurso agora Deixa eu ver É só recurso Só recurso Então recurso não precisa A gente tá full recurso Então bora pra Pra LUD Pra finalizar o vídeo Tranquilo tá Tô aqui na LUD Então Deixa eu me arrumar aqui É Aqui na LUD Infelizmente aconteceu Uma tragédia monstra Tá Uma loucura avançada Eu não fiz 4 mil Eu fiz 3 e 700 Olha só Eu esqueci De fazer a última Até tomar um café Porque eu já fico louco Já Acabou que deu isso daí Ver Perdi 100 gemas Tá Manubice Não Na verdade perdi 50 Porque eu vou pegar 100 né Então bora começar A loucura Aqui eu tô com um pouco mais Eu acho Não Eu tô com a mesma quantidade De medalhas Eu sempre equilibro Também não tô com tanta Poção de aceleração E o resto Tá tudo nível extremo Tá Aqui Aqui dá pra upar Aqui dá pra gastar o livro Bem na máquina Agora bora Gemar isso aqui Porque eu tenho que finalizar Tá Vou usar o livro aqui Tá Botar alguma coisa Que custa pouco Acho que não tem nada Que custa pouco aqui né Então eu vou aproveitar Acelerar isso aqui E torrar um pouco De lixir desses matos aqui Porque eu quero usar O livro também né Acho que aqui dá pra usar Dois livros de herói Pra deixar a máquina Igual da Marinal Acho que vale a pena Coletar o primeiro livro De herói Vou usar a runa Né Cadê a runa A runa tá aqui Essa aqui ó De lixir Pronto Aí eu coloco a máquina E uso mais um livro em cima Nível extremo aqui Tranquilo Agora Aqui acho que O que que demora bastante O multimorteiro Não O multimorteiro aqui Não tá full O que que vai demorar mais aqui O canh Ah esse canhão Não é pouco né Não sei se Eu acho que aqui Como eu usei dois livros de herói Acho que eu não vou usar O livro de construção Né Assim eu dou uma certa Variado Quero pegar um pouquinho De gema Também né Dá pra ser completamente Fanático Então eu vou Opar esse canhão gigante Aqui Só pra poder usar A loucura avançada E a runa Eu já coletei Agora eu vou usar Outra runa A de ouro Tá Deixa eu usar A runa de ouro aqui Fechou E eu vou coletar A runa de ouro aqui também Então essa aqui Eu vou vender Tá Eu vou vender Ah mas eu esqueci De coletar Ah não Esse aqui Deu bom Deu bom Deu bom esse aqui Tá tranquilo Agora o que que eu vou botar Pra upar aqui Tem muita gente me falando Pra botar pra upar O carrinho do canhão É porque é o É o que basicamente Desbloqueia né Ah você se consultou Então eu vou botar o carrinho Beleza Agora eu vou vender Esse aqui Vou vender esse aqui também Vou vender Ah não Esse aqui eu já coletei Esse aqui eu vendo 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 Aqui já dá 90 gemas Aqui é top Aqui tranquilo Esse aqui eu vou vender Esse aqui eu coleto Vou vender também Vender Coletar Vender Eu ouço vender Esse monte de Aí ficou esse daqui Esse aqui Esse aqui eu vou Coletar depois Ainda tem dois dias Pra acabar o passe Esse aqui eu coleto depois Acabou que eu fiz Uma nubice extrema Eu tô full Ouro agora E não tem com O que gastar Tem que esperar o canhão Então acabando Esse canhão louco Eu já coleto Esse daqui Coloco mais alguma coisa Talvez até Coloco mais alguma coisa Muito monstro Aqui O firecrackers Aqui É É isso daí Agora eu vou coletar Esse aqui também Beleza Tranquilo Esse aqui eu também Não tô Eu vou pegar um pouquinho De gema também Pra não jogar tudo Na vilinha E aqui infelizmente Aconteceu uma Uma nubice extrema Tá Uma nubice extrema Falando Nisso Eu acho que eu esqueci De botar o lab Lá na marinal Acho que eu esqueci De colocar o lab Eu vou voltar lá Pra marinal E vou É Infelizmente Eu tenho que ter Colocar o lab lá Porque temos que finalizar O vídeo com chave de ouro Né Beleza Tá Tô aqui na marinal De novo Colocar o lab Né Porque eu tava full recurso Não botei o lab Depois que eu botei O carrinho de canhão Que eu me liguei Botar o carrinho de canhão Aqui também Tá Botar o carrinho de canhão E É isso daí Né Acho que já finalizou Não tem mais nada Né Coletamos da lua E coletamos da marinal Agora é só esperar O meio finalizar Ainda tô com 5228 Ó Eu 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 não tomei ataque Uma hora da manhã Ó Tô com 3 ataques Sem tomar Será Será Que posição que eu tô Tô top 4 BR aqui Será que eu Consigo Ah O Berna tá Tá na minha frente aqui Ó Com uma conta As outras que tão pra baixo Né Ó Essa aqui já tá mais pra trás O pessoal tá Tá tudo aí Nesse mês eu vou tentar Trazer alguns 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 videozinhos de push Né Tanto atacando Quanto na Na parte defensiva Né Se algum layout meu Acabar mitando Ou acabar tomando 500 milhões de PT Eu trago também Tem bastante coisa Que dá pra fazer Do push A galera que curte E é isso daí Tá Vou finalizar O vídeo por aqui Pessoal não esquece De se inscrever no canal Tá Pra dar aquela fortalecida Também não esquece De deixar o like Nesse vídeo Se você gostou Nesse conteúdo De final de mês Padrão E é isso daí Tá Só espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E abraço aí Galer Galer